Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana, que é uma semana sem muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco, a letra bíblica de hoje. Primeira, Epístola de Paulo aos Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 11, na página 223 na Bíblia. Antes de começar a letra bíblica, eu quero agradecer a todos que se inscrevam no canal Tirem um Tempo para Deus, canal Marilas Vitor, CJ Vendo, Vendo Joel, Cleus Hermelinda e todos os canais, pessoal. Deus abençoe cada um grandemente, que a paz seja na minha casa e na casa de todos os nossos familiares e amigos. Eu quero convidar a todos a participar dessas lives no canal Tirem um Tempo para Deus, que é no sábado, mudou o horário, pessoal, no sábado às 18 horas e na segunda-feira às 20 horas, beleza, pessoal? Aquele vídeo que eu fiz, falando que não ia ter live na segunda-feira por um tempo, graças a Deus foi resolvido, então nós voltamos a fazer live na segunda-feira de novo, beleza, pessoal? Ficamos só na segunda-feira sem live. Então, Deus abençoe a todos. Não esquece de deixar o joinha nos vídeos e compartilhar os vídeos familiares e amigos, beleza, pessoal? Se inscreve no canal, deixa like e comentário nos vídeos. Obrigado a todos por participarem das lives. Quem não estiver participando, vem participar conosco. E você que tem seu cantinho, quer crescer, participa das minhas lives e das lives dos nossos amigos que fazem live aí, beleza, pessoal? A lei e os seus objetivos. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parecidas e matrícidas, homicidas, impuros, sondômitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.